Bom dia, Mapa! Sejam bem-vindos a mais um Vlogmas. Hoje é quinta-feira, o que significa que amanhã tenho a melhor aula de sociedades comerciais. Já consegui fazer as perguntas todas, como vocês já sabem, do último Vlogmas. Eu completei todas as perguntas. Mas vou agora comparar com as perguntas do outro colega meu para ver mais ou menos se respondi de acordo com aquilo que estava a pensar ou não. E hoje eu e o Tiago mais à tarde vamos ao Alegre. Preciso ir lá fazer umas coisas. E depois vamos jantar aos chineses, que nós já não vamos há muito tempo. E eu não queria vir muito tarde. Portanto, vai ser mesmo jantar. Levo o Tiago a casa e depois venho outra vez para casa para ver se consigo fazer uma chamada ou assim. Porque estão mesmo a precisar de estudar sociedades e de perceber aquilo. Hoje estou a ver aqui este leitinho da Mimosa. É dos meus leitinhos de chocolate favoritos. Porque não tem muito chocolate. Porque eu não sou fã daqueles leitos carregados de chocolate, estão a ver? E pronto, eu não sou patrocinada e os leitinhos da Mimosa estão sempre a aparecer nos meus vídeos. Mas pronto, como sempre, vamos abrir os calendários. Dia 8 do calendário da Kiko. E é um confrito também. Mais um lápis, será? Ah, é um pincel. É um pincel. É de fofo. Eu gosto muito deste assim. Isto supostamente é para sobrancelhas, mas eu uso mais para fazer eyeliner. É muito fofo. Diz Kiko aqui. Oh my God, é um pincel. Não estava à espera. Agora, dia 8 do nosso baby Yoda. E o dia 8 está aqui. Foi bem rápido de encontrar. Mais um. Mais uma pulseira, a sério. Já começamos a ficar com... Já me tinha saído. Essa pulseira do The Mandalorian. E agora saiu uma mesma, mas só com o baby Yoda. Esta é muito mais fofa, realmente. Estamos a começar a repetir artigos. E papelaria tem muitos artigos de papelaria. Portanto, não estou... Já não estou a gostar da brincadeira. E pronto. Estou atravessando para além do estúdio. Eu queria muito que o vlog, mas que eu acabei de gravar ontem, saísse hoje. Não tenho thumbnail ainda. Porque eu esqueci de mandar ao Tiago. Isso foi culpa minha. Não sei se ele vai ter tempo de fazer a thumbnail ou não a tempo. Espero que sim, porque eu acho que ele hoje tem tarde livre. E pronto. Daqui a bocado já me vou despachar. Estou só a pensar em sair de casa tipo às 5 da tarde. Para ir ter a tarde toda para estudar. Hoje o tempo está horrível também. Já estou no meu carrinho. Vamos buscar o Tiago. Porque ele já deve estar à minha espera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegámos a casa. Vou ver se ainda consigo apanhar alguém para fazer chamada. Vou ver se eles são disponíveis. Porque agora temos mesmo de ir estudar. Então se não fui jantar com o Tiago. Àquele sítio que nós vamos sempre. Só que agora aquilo mudou de nome. Agora aquilo é outro nome. Qualquer boeda estranho. E tipo, a comida está diferente. Se o serviço está diferente. Pá. Achámos imensa piada. E pronto. Vamos para casa. Que eu estou um bocado cansada. E quero ir despir-me. E quero ir estirpujama. E temos isto da sociedade. Então malta, acabei agora a reunião. São 11h50. Acabámos cedo até. Tendo em conta que o notariado foi até mais tarde. Portanto, vemos amanhã. Bom dia, malta. Já são 8 horas. E eu tenho que começar a despachar. Mas vamos abrir o calendário primeiro. Porque eu não sei que horas chegou hoje também. Ainda nem se quer me maquilhar. E vou me maquilhar agora. Depois é só vestir. E tentar sair de casa. Para não perder o comboio. Vamos então para o dia 9 do calendário da Kiko. E o dia 9. O dia 9 é esta caixinha. Uh, que é um eyeliner. Assim, desta gama do Green Me. Eu, para casa, acho que não tenho nada desta gama. Mas gostei. E agora. Dia 9 do calendário do Baby Yoda 9 está aqui. É um carimbo. Pronto. Por acaso, eu tenho já. Cenas de carimbos. Tenho as tintas. Portanto, saiu um carimbo. Com este simbolzinho aqui. Pronto. E agora vou me maquilhar. Uma coisa simples. Novamente. Eu também não quero exagerar. Mas quero experimentar este bebê aqui. Este, tenho de experimentar. Estou nervosa. Estou um bocadinho nervosa, por acaso. Mas já não estou com aquela ansiedade que estava no início do ano passado. Eu acho que porque já me estou a começar a habituar mais ou menos às orais. Por um lado é bom, mas por outro é sempre aquele nervosinho que estão a ver. Nunca sabe o que é que ela pode perguntar. E as perguntas do ano passado não foram propriamente acessíveis. Portanto, vamos ver como é que corre. Eu já vos mostro o meu look. Eu já estou em casa. Estive com o Thiago. Estive em casa dele a ver o jogo do Brasil. E estive a almoçar também. E pronto. A oral correu mais ou menos. Podia ter corrido melhor. Também podia ter corrido pior, sinceramente. Mas já está feita. Ainda não sei a nota. Portanto, estou a aguardar. E agora vou despir-me. Vou vestir-me o pijama. Uma roupa quentinha. E vou para a cama. Vou ver uma série. Ou talvez ler um bocadinho. Que eu já não leio há muito tempo. Então. Vim agora fazer a minha rotina de skincare. E decidi fazê-la com vocês. Porque eu acho que nunca vos expliquei. O que é que eu utilizo. E pronto. Como é que a minha pele fica tão lisinha. Porque eu nunca tive borbulhas. Nunca tive nada desse género. Só tenho aí pontos negros. E já mal se nota. Portanto. Eu ainda tenho maquilhagem. E eu preciso de lavar o rosto. Só que eu não vou lavar o rosto ainda com maquilhagem. Nunca façam isso. Portanto. Vamos experimentar. Aquelas toalhitas que saíram do calendário daqui. E vamos ver como é que elas se comportam. Elas vêm assim. Super dobradinhas. Ou são um bocado ásperas. Pronto. São assim. São mesmo boas para levar de viagem. Basicamente. Isto era o que eu tinha na cara. Vamos para os olhos. Que é o que me interessa mais. Pronto. Basicamente tirou a maior parte. Mas não tirou tudo. Estão a ver. E deixou-me os olhos assim um bocadinho a arder. Portanto. Não adorei. Estão a ver. Porquê. Eu tenho uma água micelar bifásica do Mercadona. Que é também a bifásica. O tira à primeira a máscara de pestanas. E não me deixa os olhos assim para arder. Portanto. Eu prefiro esta água micelar. Agora sim. Vamos lavar a cara. E eu lavo com este gel. Que é da Green Pharmacy. Só que está mesmo a terminar. Só que eu estou a usar mesmo até ao finalzinho. Que eu vou depois usar a outra que eu comprei mais recentemente. Cara lavada. Por norma. Eu sempre uma toalha assim. Isto não é microfibra. Mas é parecido. Porque é muito mais. Não é tão nocivo para a pele. Estão a ver. Estas toalhas assim. São muito ásperas. Estas são mais fofinhas. São melhores para a pele. Eu uso-me assim. Agora. Creme de contorno de olhos. Que eu gosto muito de meter à noite. Eu uso ainda este. Tratamento também no fim. Que é da Ziaja. É de leite de cabra. Eu gosto muito. E espalho. Tanto aqui. Como aqui em cima. Ou seja. É mesmo no contorno de olhos. Só a ver. Nós temos aqui um ossinho. Pronto. Eu guio-me por aí. E faço a massagem assim. Para creme hidratante. Vou usar este que eu vos mostrei. No haul. Que é o novo. Que eu já não tinha mesmo nenhum. Pronto. A este nível. A minha cara já está super macia. Super maciazinha. À noite. Como a pele absorve mais os produtos. Eu costumo usar sempre um sérum por cima. Um sérum mais oleoso. E o que eu vou usar hoje. É este. Que é da Esteloder. Que é o Advanced Night Repair. Isto é mesmo bom. É pena que é muito caro. Mas é mesmo bom. E pronto. Ele tem sempre consistência mais de óleo. Que é mesmo isso que eu preciso. E meto como se tivesse me tido um sérum. E pronto. Basicamente é isto. A minha pele está completamente limpinha. Está confortável a uma pele. Não estou com a pele muito oleosa. Não está muito carregada. Não sinto praticamente nenhum dos produtos. Por isso é que eu uso estes. Porque eu também não gosto daqueles cremes. Que se sente que temos creme na cara. Ou sérum na cara. Eu também não gosto. Portanto. Estes produtos para mim são espetaculares. Em relação às toalhitas. A minha opinião é que. Para viagem. Talvez isto funcione. Para tirar a maquilhagem. Mas. Eu pessoalmente não vou usar no dia a dia. Porque como vos disse. Tenho alternativas melhores. Que é o caso. Deste. Desmaquilhante bifásico. Do Mercadona. E também tenho um bocadinho deste. Da Sephora. Portanto. Nunca navidei usar. Estas toalhitas. Porque me fizeram arder os olhos. E estes produtos. Não me fazem de tudo arder os olhos. Portanto. Vai servir para viagem. Mas eu não vou usar muitas vezes. E pronto. Eu ontem não me despedi de vocês. Mas o Vlogmas não está grande. Mas. Acho que vou deixá-lo assim. Porque foi literalmente isto. Que aconteceu. Durante estes últimos dias. Portanto. Espero que tenham gostado. Muitos beijinhos. Até o próximo Vlogmas. Tchau. 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 Tchau.